Depois de um final de semana com quase 30 centímetros de neve, acho que agora a primavera começou de verdade. O dia de hoje está bem ensolarado, está uma delícia aqui fora, 6 graus é a temperatura e eu vou começar a trazer algumas das minhas árvores que estão aqui para fora para que elas comecem a devagarzinho se aclimatar com o sol. Como a temperatura ficou mais quente só agora à tarde, então eu não tenho muito sol para trazer muitas plantas. Mas trouxe já meu junípero chinês, que está aqui à direita, trouxe também um dos larches que eu tenho, esse larch ele inclusive já começou a brotar aqui algumas agulhas e trouxe também meu mugopine, meu pinheiro anão, porque assim eu consigo ter essas três árvores pegando o sol e enfim. E meu cachorro está brincando aqui fora também, então pelo menos as árvores elas ficarão em uma altura que não corre nenhum risco de acontecer um acidente. Enquanto as minhas árvores vão se aclimatando lá fora, eu já preparo a próxima que já já está indo para lá também. Essas minhas amourmaples aqui, eu plantei todas de sementes da mesma árvore, no entanto eu não tinha certeza se elas teriam as mesmas características, porque mesmo sendo sementes da mesma árvore, não necessariamente cada semente terá a mesma característica da planta-mãe. Às vezes acontece do pólen ter vindo de alguma outra árvore ou até alguma alteração genética na própria semente, isso é uma coisa comum. Bom, essas aqui aparentam ter as mesmas características, então esse quadradinho a gente pode embarcar como verificado. Infelizmente eu mal me livrei das coxonilhas, descobri que agora algumas das árvores e essa e uma delas estão sendo atacadas por ácaros. Bom, eu poderia fazer o mesmo procedimento de água com sabão, uma parte de detergente neutro com 40 partes de água. No entanto, eu preciso fazer, um, uma desfolha completa nessa árvore, porque de outra forma essas folhas indo lá para fora, mesmo que o sol ainda esteja um pouco fraco, elas iam acabar queimando. Então fazer uma desfolha ao tirar daqui de dentro e levar para fora ajuda muito a que as nossas, as novas folhas, perdão, já nasçam aclimatadas ao sol. Dois, eu quero fazer dois projetos multitronco com essas minhas árvores aqui. Então eu vou juntar o útil ao agradável. Eu vou sim fazer o tratamento com água e detergente, água e sabão, para tirar os ácaros daqui, mas ao fazer a desfolha e algumas podas, isso também vai me ajudar no processo, vai acelerar com que eu consiga eliminar esses ácaros de uma vez aqui. Chegando bem pertinho agora, dá não só para a gente ver as teias que os ácaros formam, mas também a gente consegue ver alguns pontinhos meio amarelados que se movimentam nessas teias, que são os ácaros. Uma outra forma de identificar também quando uma planta está sendo atacada por algum inseto sugador é que as folhas elas ficam grudentas e elas ficam bem brilhosas, como é o caso dessas aqui. Então ela está grudenta ao toque, veja que ela está brilhando muito. Então isso é uma outra característica, até mais fácil às vezes de ver, do que as teias que eu mostrei para vocês agora. Bom, então o primeiro passo aqui é fazer uma desfolha completa e aí eu vou colocar um saco plástico para já ir colocando essas folhas dentro do saco, porque é importante que esse material seja descartado e afastado de qualquer outra planta que eu tenho, porque senão isso pode acabar fazendo com que essa infestação se se prolifere ainda mais. Veja que eu corto a folha, mas eu deixo o pecelo, para não correr o risco de danificar as gemas que estão aqui. Vamos lá. Ontem, depois de terminar toda a desfolha dessas árvores, eu fiz tratamento com água e sabão e esperei 24 horas para que o substrato pudesse secar um pouquinho, estava bastante encharcado. E agora com o substrato seco, ou pelo menos menos encharcado, eu já posso dar o próximo passo. Com essas árvores aqui, eu vou fazer dois projetos multitronco. Um deles eu quero com três árvores e o outro eu quero com cinco. No entanto, ao mexer nas árvores, ao mexer nas raízes, a fazer com que elas comecem a crescer juntas, a gente pode perder algumas árvores. Então, o que eu vou fazer? Para o conjunto de árvores, onde eu quero um total de cinco troncos, eu vou, na verdade, juntar sete. Porque com o passar do tempo, se uma morrer, se duas morrerem, eu estou dentro do número que eu quero. O ideal seria que eu fizesse o mesmo com outro conjunto, onde eu quero três. Eu não tenho cinco para colocar. No total, eu tenho quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze. Então, o que eu vou fazer? Um conjunto com sete árvores e um conjunto com quatro. Esse projeto com três, eu, na verdade, estou colocando uma árvore a mais e rezar para que nenhuma delas morra ou, no máximo, para que uma morra. É sempre o ideal que a gente coloque uma quantidade maior do que a gente espera que seja o resultado final daqui a alguns anos. Porque essas árvores podem sofrer com o passar do tempo, podem morrer. Então, a gente acaba servindo aí como uma garantia, como um seguro. É sempre mais fácil cortar um tronco, tirar uma das árvores depois, do que adicionar depois que já tiverem feito a fusão. Para fazer isso, o que eu vou fazer? Eu vou utilizar esse zip tie. Eu vou amarrar e eu já explico para vocês um pouco mais com calma. E eu também vou utilizar, como eu não tenho, é mais difícil eu ter acesso à telha, o azulejo aqui, eu tenho bastante acesso a tampas de plástico. Então, essa aqui, por exemplo, é a tampa de um pote de iogurte. Essa aqui, que é a que eu vou utilizar, ela é, na verdade, a tampa de um pote de maionese. O pote de maionese aqui é de 500 gramas. Então, eu cortei a lateral do pote, já fiz aqui os furos. Aqui tem, não sei se vocês vão conseguir ver, quatro furos. E aí, nesse caso aqui, nesse exemplo, eu fiz o furo maior do que o diâmetro das árvores que eu vou utilizar. Por quê? Porque eu não posso danificar essas gemas aqui, laterais, já que a gente, né, eu preciso delas para que a árvore possa crescer. Então, eu já vou mostrar para vocês como é que eu vou utilizar esses dois materiais. São duas técnicas diferentes, mas eu quero ver qual vai ser, qual das duas vai trazer um resultado melhor. Eu já usei no passado, para fazer fusão, um arame com uma proteção de borracha. Funciona super bem também, a proteção de borracha ajuda até que não marque o tronco. Mas eu já vi ótimos resultados com a utilização de um piso cerâmico. Então, a pessoa usa o piso cerâmico e, com o passar do tempo, o nebário vai se formando ali por cima do piso cerâmico. Eu já mostro um pouco mais com detalhes. Então, vai ser legal porque eu vou fazer duas técnicas diferentes e, com o passar do tempo, vocês vão poder acompanhar comigo e ver qual das duas funciona melhor. Bom, então agora, deixa eu tirar as árvores daqui. Começar a soltá-las desse vaso para que a gente possa separar essas árvores por tamanho, né, e pôr e ver qual vai ser a melhor distribuição delas na composição. E, ó, aliás, antes até de eu começar, olha como é que estão as raízes aqui. Até por isso que algumas árvores, elas não estão se desenvolvendo. Porque as raízes, elas já começaram a circundar aqui o vaso. Então, já tem aqui um emaranhado, pelo menos nas laterais e no fundo, grande, de raízes. As raízes aqui, elas estão muito emaranhadas. Eu vou ter que cortar aqui um pouquinho. Bom, observem que eu soltei todas as árvores, no entanto, não dá para enxergar aqui direito. Infelizmente, é o lado negativo de trabalhar com o substrato úmido, que ele acaba grudando, ó, inclusive na mão, fazendo um sujeirado. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou lavar todas essas raízes para tirar esse excesso de substrato para conseguir ver, enxergar melhor aqui o que está acontecendo embaixo de cada árvore e já volto a mostrar para vocês. Agora, com essas árvores lavadas, eu vou separar em dois grupos. Essas quatro, que são as menores, as mais finas, e essas sete aqui. Eu vou trabalhar primeiro essas quatro. Então, eu deixei um balde com água aqui do meu lado, em que eu vou passar essas outras para cá, porque aí as raízes delas permanecerão úmidas, sem o risco de secar enquanto eu estou mexendo nessas quatro aqui. Vejam que existe uma quantidade até relativamente boa de raízes em cada uma dessas árvores. A pivotante, na maioria dos casos aqui, ela acabou quebrando na hora que eu tirei elas de dentro do vaso, com exceção dessa daqui. Observem que essa árvore pivotante vem aqui para o lado. Aqui está o meu potinho de maionese. Aliás, a tampa de maionese, o vidro de maionese. E o que eu vou fazer agora? Eu vou passar essas árvores por dentro desses buracos que eu já fiz previamente com uma furadeira. Esses quatro buracos aqui, eles vão acabar agindo nessas árvores como uma alporquia. Só que uma alporquia lenta. Conforme essas árvores começarem a crescer, essa tampa aqui vai começar a estrangular o tronco delas. E naturalmente, o que eu espero que aconteça? Que esses quatro troncos aqui mais grossos comecem a se fundir e que novas raízes comecem a brotar daqui de cima. Para que então eu possa vir aqui na parte de baixo e tirar essas raízes aqui que nasceram originalmente. Por esta razão, eu não vou mexer em nenhuma dessas raízes aqui. Eu vou deixá-las do jeito que elas estão. Porque elas vão ajudar com que essas árvores cresçam e se recuperem mais rápido. Porque no futuro, quando esses troncos tiverem completado o seu processo de fusão e novas raízes tiverem surgido, eu vou vir aqui e vou cortar todas elas de qualquer forma. Então vamos lá. Para que eu consiga passar esse tronco dentro desse buraco, eu fiz o buraco, talvez eu tenha que aumentar, vou dar uma olhada agora. Mas eu fiz que chegasse até mais ou menos a essa altura aqui. Eu vou precisar tirar o topo dessa árvore. Então, vamos lá. Vou tirar aqui um pedaço. Vai ficar aqui assim. E agora, eu passo aqui a primeira. Algumas raízes, elas estão muito altas. Então, pelo menos agora, para que eu possa descer ao máximo, eu vou precisar tirá-las do caminho. Veja que esse buraco que eu fiz, ele não está me permitindo chegar até aqui embaixo. Eu precisava chegar mais aqui embaixo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou aumentar o diâmetro desse buraco e eu já volto. Enquanto eu estava tentando ajeitar os furos nessa tampa, eu acabei, como eu fiz eles muito próximos, eu acabei quebrando um pedaço e isso ia atrapalhar um pouquinho. Então, como que não falta aqui em casa pote de maionese, eu peguei uma outra tampa e dessa vez, vejam que em comparação com a tampa anterior, eu fiz os furos bem mais espaçados, que é para que eu possa ajeitar aqui conforme necessário. Então, eu posso mexer aqui com o estilete e ir ajeitando, se for o caso. Bom, então agora vamos lá. Passo aqui a primeira árvore. Veja que agora eu já consigo até algumas raízes aqui vindo aqui para cima, mas eu já consigo levar bem lá embaixo e é assim realmente que eu preciso. Vamos agora aqui na segunda. Também vou tirar a parte de cima. Vamos ver como é que essas raízes vão... Deixa eu ver em termos de espaço. Então, essa vai ficar no meio. Bom, essa daqui, ela está parando um pouco antes, então eu vou precisar abrir um pouquinho mais esse buraco. E agora sim, com a ajuda de um estilete, eu consigo aumentar o diâmetro desse buraco que eu fiz. Pronto. Agora eu acho que já deve chegar bem no fundo. Assim é até mais fácil. Exato. Não vou forçar agora, mas já tenho aqui o espaço para a minha segunda árvore. Eu vou continuar ajeitando os demais e eu já volto a mostrar para vocês. Agora com todas as árvores no local, vejam porque é importante a gente adaptar e customizar os espaços. Porque eu consegui passar diversas raízes acima dessa tampa. É uma tampa, como eu comentei, poderia ser um azulejo, poderia ser algum outro material rígido. O importante é que, com o passar do tempo, esse tronco, essa base, vai engrossando e ela vai sendo estrangulada por essa tampa aqui ou pelo material que vocês estiverem utilizando. E aí, por que que eu comentei que isso acaba se tornando uma alporquia? Porque essa base, ela vai começar a engrossar, ela vai se fundir e a gente vem na parte de baixo e retira todas essas raízes, ficando com o nebari completamente circular e já realmente pronto até para ser transplantado para um vaso menor. Há algum tempo eu vinha procurando esse vaso aqui, esse é um vaso plástico utilizado para plantas aquáticas. Então, ajuda bastante para que você possa tirar e colocar ou reposicionar plantas aquáticas de lagos artificiais. No entanto, ele, assim como os outros materiais que eu utilizo, por ele ser completamente perfurado aqui na lateral, deixa eu encontrar um ângulo para que vocês possam ver bem. Ele acaba servindo como um controlador das raízes. Ele estimula bastante a produção de novas raízes, porque o substrato aqui fica muito aerado com uma quantidade grande de oxigênio e qualquer raiz que tem que sair acaba sendo naturalmente podada. Então, eu vou plantar essas árvores nesse vaso e aí, outra coisa bem interessante é que como ele é um pouco mais profundo do que os outros que eu normalmente utilizo, isso acaba ajudando também ao desenvolvimento de mais raízes e naturalmente a árvore cresce mais rápido. Então, eu vou colocar uma camada de substrato e na sequência a gente coloca a árvore aqui dentro. Com o vaso agora com uma quantidade bem grande de substrato, qual que é o cuidado? A gente vai colocar a árvore aqui e aí, ó, vamos girando, 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 para que a maior quantidade de raízes esteja em contato com o substrato abaixo da tampa. E agora é só completar o restante do vago. Como algumas raízes estão acima da tampa É importante que todas elas estejam cobertas Para que elas não sequem Eu terminei a primeira e nesse momento eu não estou muito preocupado com o movimento Eu quero realmente que essas árvores cresçam Eu até poderia aramar esses troncos para já ir dando movimento para eles Mas não só de aramação Não é só com a aramação que a gente dá movimento para os troncos ou para os galhos A gente através de poda seletiva também pode fazer essa movimentação E é mais ou menos o que eu vou fazer com esses dois projetos Bom, esse aqui está pronto, agora vamos lá para o segundo Bom, o segundo projeto vai ser algo bem parecido Só que ao invés de utilizar a tampa A gente vai utilizar um zip tie Espero que vocês consigam ver Então vamos lá Então como é que eu vou fazer aqui agora Deixa eu trazer todas as árvores para cá primeiro Tirar aqui da água Bom, fazendo uma comparação Essa árvore aqui Ela é a maior É a mais alta Ela Ela não chega a ser a que tem a base mais grossa Mas ela é definitivamente a mais alta Então eu vou manter esta árvore aqui no centro E aí vou posicionando as demais ao redor dela E aí vou posicionando as árvores dessa maneira Segurando aqui para manter essa base o mais próximo possível E ao fazer isso eu preciso ver se eu preciso podar ou tirar alguma raiz Nesse caso aqui Deixa eu voltar aqui Nessa região eu não tenho raízes Aqui, nesta outra árvore Eu também praticamente não tenho raízes aqui Então acaba sendo Deixa eu mudar isso aqui de posição Pronto Acaba sendo Um encaixe perfeito Dessas duas árvores Uma com a outra Ó E aí vejam Que a base aqui Ela encostou bem Ela está bem coladinha Uma na outra Bom Então vamos pegando as próximas árvores E Vamos fazendo este processo E é por isso Essa é uma das razões Pelas quais A gente precisa ter mais árvores Do que a gente espera No projeto final Porque o que acontece Essas árvores Elas podem acabar uma sufocando a outra Por exemplo Por conta das raízes estarem tão emaranhadas Tão umas em cima das outras E como eu comentei no início do vídeo É mais fácil A gente tirar Do que a gente colocar Depois de algum tempo Aqui embaixo Não está ficando legal A gente tira Tem uma raiz aqui Bem pequenininha Mas acho que ela está me atrapalhando Essa daqui Pronto Deixa eu ver se eu consigo Pronto Deixa agora for mais fácil Pronto Aqui já tem três Vamos ver como eu consigo posicionar Essa daqui E aí gente O objetivo aqui É fazer com que A base dessas árvores Elas permaneçam Bem grudadas Tá Vai ter uma raiz Aqui grossa Que também está me atrapalhando Então nesse momento Eu preciso De vez em quando Tirar uma raiz Ou outra Para que essas bases Possam realmente Ficarem bem coladas Pronto Melhorou E já tem quatro Deixa eu colocar essa aqui agora Essa pequenininha Entra aqui Cinco Seis É difícil Às vezes segurar Ainda mais fazendo-se sozinho O ideal Será que eu tivesse Uma outra pessoa Aqui para me Ajudar Bom Sete Estão todas aqui Agora O que é que eu vou fazer Eu vou passar Esse zip tie O mais baixo Que eu conseguia Para que também Assim como aconteceu Com a Com o outro conjunto De árvores Para que Algumas raízes Permaneçam Acima do zip tie Isso vai ajudar No futuro Vamos lá Fechar aqui Pronto Agora a gente Vem apertando Pronto Esse zip tie Ele está apertado Ele está firme Mas ele não está Estrangulando Os troncos Em nenhum deles Deixa eu só Chegar Um pouquinho Para o lado Pronto Deu até Para apertar Um pouco mais Pronto Deixa eu mostrar Aqui para vocês Como é que ficou Vejam que Aqui está O zip tie Que eu acabei De colocar E tem algumas Das raízes Que elas já estão Acima Da linha Aqui Desses zip tie O que é ótimo Vai cair O substrato Pelos buraquinhos Com certeza A gente depois Joga o substrato De volta Aqui para usar Numa outra oportunidade Na hora que o vaso Já está bem cheio A gente coloca A árvore O mesmo processo Que eu fiz Na outra Girar aqui Por conta Da base Só que Para esta árvore Cadê a minha ferramenta Como essa aqui Eu consigo Então dá para dar Uma penteadazinha Nas raízes Para ter certeza De que elas estão O mais Radial Para que elas estejam Bem distribuídas Pronto E agora a gente Completa aqui O substrato Agora com a árvore plantada Eu vou fazer Uma poda de seleção Porque muitos dos galhos Estão se cruzando Então isso vai ajudar Também a dar um direcionamento Para essa árvore Então por exemplo Aqui ó Tem um galinho Bem aqui dentro Então a gente já tira Esse aqui eu posso deixar Mas eu vou tirar Nessa altura Essa aqui agora Está vindo para fora Essa aqui Ela está com galho cruzando Então eu vou tirar Esse aqui Tem esse que está vindo para dentro A gente tira também Essa árvore que é a maior Ela está muito mais forte Que as demais Então O que eu vou fazer Ela tem uma quantidade grande Ela tem uma quantidade grande De gemas De brotos Aqui nessa região Então eu vou diminuir bem Ela aqui ó Que é para dar uma equilibrada Com as demais Porque senão ela vai acabar Ela crescendo sozinha E aí ela pode acabar Interferindo E até atrapalhando As demais árvores também Eu vou tirar esse Vou deixar só esse Aqui para fora Por enquanto Tem diversas gemas Aqui nessa região Então só tirei Tirei bastante Mas essa é uma árvore De crescimento Bem rápido Amor Mapple Uma coisa bem legal É que ela se desenvolve Bem rápido E como essa é uma árvore Que ela já despertou Da primavera Porque eu trouxe Da minha greenhouse Que é a minha etana De crescimento Ela já já Ela vai começar A brotar muito Então o que eu vou fazer Eu vou aproveitar Os dias Que estiverem um pouco Mais quentes Para levar essa árvore Lá para fora Agora lá para fora Volta aqui para dentro Vai lá para fora Volta aqui para dentro Para que ela já comece A gerar novas folhas Aclimatadas ao sol Bom Os meus dois projetos Multitroncos Estão concluídos Esse No momento Com quatro árvores Mas o meu objetivo É que ele tenha Somente três Então em algum Momento Eu vou fazer A seleção No futuro A seleção E retirar um tronco Esse daqui É um projeto Que eu quero fazer Com cinco troncos Mas no momento Tem sete Pelo mesmo motivo Aqui eu tenho Um pouco mais De segurança Digamos assim Do que nesse Porque Número par Não é legal Ideal Para um projeto De multitronco Para um estilo De multitronco É realmente Número ímpar Três Cinco Sete Mas Esse aqui Por acaso Está com sete Mas como eu expliquei No objetivo Aqui são cinco Então eu espero Que Nenhuma árvore Que morra Para poder Fazer uma seleção E definir Exatamente Quais vão ficar Quais vão sair Mas isso Só o tempo Vai responder Duas técnicas Diferentes Essa Com o zip tie Que também Pode ser utilizado Com o arame Com ou sem proteção O arame Sem proteção Ele vai fazer Mais ou menos O mesmo processo Que o zip tie Ele com o passar Do tempo Ele vai estrangulando E gerando Um novo nebari Com a proteção Ele auxilia Na fusão Sem marcar A base Então se você já tiver Boas raízes Ou dependendo Da árvore Às vezes Vale mais a pena De um jeito ou de outro Esse outro projeto Aqui Utilizando a tampa Poderia ser Um piso cerâmico Um porcelanato Enfim Algo Onde realmente Também Com o passar do tempo Fosse estrangulando No entanto Eles desenvolvem Nebares Completamente diferentes Um do outro Isso que vai ser legal A gente poder acompanhar Com o tempo Essa evolução E ver as diferenças E qual técnica Desenvolve Um nebari Mais bonito Enfim Qual desenvolve Um bom ser Mais rápido Mas isso Com o passar dos anos Vocês vão acompanhando Comigo Eu vou mostrando Tudo pra vocês Tá bom? Essas árvores vão Lá pra fora Ainda tem um pouquinho De sol Então já dá pra comer A sacra Matava Vou aproveitar E regá-las também Como vocês podem ver Tem substrato Caindo Normal Esse buraco Aqui é um buraco Um pouco maior Do que aquele organizador Que tem Então vai ficar caindo Um pouquinho De substrato Até que as partículas Maiores Parem Nos buracos E aí Consiga ele Que saia mais Bom É isso Gente Eu espero Que vocês tenham Curtido E eu espero Que vocês acompanhem Comigo O desenvolvimento Dessas duas árvores Eu vou ficando Por aqui Se você gostou Não esqueça De dar um like Se você não é inscrito No canal Se inscreva Porque isso ajuda Bastante Não só O crescimento Do canal Mas como também A divulgação Desse vídeo Para outras pessoas E eu vejo vocês No próximo vídeo Tchau Tchau